Você realmente me conhece? Rancorosa, alienada e ignorante, braço direito de Hitler, um especialista na arte de ludibriar. Se bem que, depois dos últimos laudos médicos e da evidente impossibilidade de aposentadoria por invalidez, eu lanço uma campanha. É preciso de homem, é preciso de pau nas costas. Achou ruim? Então segue o conselho de Marta, relaxa e goza.